Viva daqui a preguiça para mais um Vamos Jogar Let's Play 10 Second Ninja X. Vamos lá ver o que é que aconteceu desta vez com este apagão. Outra vez? Ele vem sempre e no primeiro nível eu preciso fazer qualquer coisa. Ele está no caminho. Leva também com uma espada com o Shuriken na cabeça. Vamos lá ver. Pois nós tínhamos ficado neste nível não é? Vou tentar fazer três estrelas. Pronto, já foi. Já está ali em baixo. A sério? Mas por um momento espalha-se de 4 Shurikens. Uau. 2 e 40. Pronto, tá bom. Vamos ao próximo. Eu tenho que sair para algum lado não é? Eu estou a ver aqui de 3 circuitos para Shurikens. No horizontal ou uma volta grande e depois assim uma volta mais ao centro. Para cima e para baixo. A partir de 2 eu tenho que os derrotar em baixo. Depois daqueles dois eu tenho que os derrotar de alguma forma. Agora como? Assim. Mas agora que estou em baixo como é que eu vou lá para cima? Eu vou lá para cima. Eu vou acabar a ultima. Fogo, tem que ir para a direita, para a direita, porra, é sério, como é que eu posso fariar aquele shuriko, tá o new back, 2 estrelas, 1.046, acho que já chega. Vamos ao próximo, oi o que é isto? Oi, tipo o shuriko, leva-me para lá? O que é isto? Eu gosto. Isto é de fazer mais qualquer coisa que eu não saia. Pois, já posso atirar um, que é depois daquele mundo puxar outra vez, né? Muito sense. Pronto, isto foi só para experimentar a nova televisão, e este foi mais um vamos jogar Tennis Jack Ninja X, lembrem-se, não façam o ijo, tem tempo para fazer amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.